Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você também que está acompanhando a gente pela TV UFMA no Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, terça-feira, dia de uma agenda de indicadores um pouco mais esvaziada, mas a gente vai trazer os dados que ficaram pendentes de ontem, então vamos falar do IGP-10, vamos falar da inflação por extrato de renda, mas a gente também vai falar de alguns assuntos que saíram na parte da tarde, depois que a gente já tinha feito o programa. Como é o caso ali das importações, das exportações, dados que saíram depois aí, já no finzinho da tarde. Vamos falar também das falas do Lula em relação ao Roberto Campos Neto. Então, como de costume, vamos bater no Roberto Campos Neto hoje. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos espectadores. Um bom dia especial para todo mundo aí de São Luís, no Maranhão e região que está vendo a gente pela TV Ufima. Vamos falar mal do Campos Neto aí, nosso exercício preferido aí, porque o Lula rebateu o Campos Neto de uma forma muito assertiva aí. Inclusive, já tem gente aí na própria grande mídia mainstream aí que está começando a ficar incomodada com o Campos Neto aí, pela maneira que ele age, pela maneira que ele atua e que ele fala e tudo vira lei. Então, vamos falar até um pouco disso. Mas hoje a gente tem, por exemplo, inflação por extrato de renda, que ficou de ontem, temos o IGP-10, temos dados interessantes da balança comercial, mostrando aí uma retomada realmente aí do investimento brasileiro com grande importação de bens de capital. Mas antes de tudo isso, Débora, já vamos para a agenda do dia aí, porque tem coisa importante aí para a gente falar, para o nosso telespectador ficar sabendo, né? Vamos lá. Então, o que a gente tem de agenda aí no dia de hoje? O que já aconteceu e o que está para acontecer? Uma e meia da manhã saiu a decisão de política monetária da Austrália. Cinco horas da manhã aqui no Brasil saiu o IPC de junho da segunda quadrissemana. Seis horas lá na zona do euro saíram os dados do CPI, que é Índice de Preços ao Consumidor, e o núcleo do Índice de Preços ao Consumidor de maio. Então, aqui já dado o final e já adianto para vocês, ficou muito em linha em relação ao esperado e acabou desacelerando em relação à medição do mês passado. Seis horas também saiu o índice de expectativas econômicas de junho. Oito horas indicadores de comércio exterior de maio da FGV. Nos Estados Unidos, nove e meia saem vendas no varejo, esse dado bastante esperado, entre os indicadores do exterior ou internacionais. Esse dado de agenda, junto à produção industrial, são os dados mais esperados dos Estados Unidos, porque vão trazer uma percepção de como é que está a economia por lá. Afinal, ontem falou um dirigente do FED, a Eunice comentou aqui no chat, hoje não é dia da marmota, mas é sim, porque a gente vai ver a parte de tarde da agenda tomada por dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos e seus pronunciamentos. Fala hoje, o presidente do FED de Richmond, o presidente do FED de Boston, na verdade, a presidente do FED de Boston, diretora do FED também discursa em um evento, presidente do FED de Dallas, fala às duas horas. Então, a gente tem uma agenda muito recheada, sobretudo na parte da tarde, de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos falando. Ontem falou o dirigente do FED da Filadélfia, e eu vou explicar um pouquinho o que ele falou na hora da abertura da Ásia, porque foi justamente a fala dele que deu um impulso e uma injeção de ânimo para os mercados no fim da tarde ontem e no comecinho da manhã, hoje na Ásia. Então, pode passar aí para a próxima página, para a gente ver o que ainda tem, porque ainda tem presidente do FED de San Luis e de Chicago falando hoje. E aí, no fim do dia, tem a decisão de política monetária do Chile. Era ela que eu estava procurando ontem na agenda, mas, na verdade, ela é hoje. Então, o Banco Central divulga aí a sua decisão de política monetária às seis horas, e às 8h50 sai o dado aí, a ata da última reunião, na verdade, da penúltima reunião de política monetária do Banco do Japão. Então, hoje, como falei, é um dia de não muitos indicadores na agenda. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um volume maior de indicadores, mas, numa forma geral, quem está tomando conta da agenda são os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, mais uma vez. Então, Eunice, temos sim um dia da marmota. Mais uma vez aí, ainda mais antes de decisão do Copom, só para aquecer, animar bastante os mercados. Mas vamos já falar aí do que aconteceu aí nos mercados mundiais, os fechamentos, o que esperar para o dia de hoje. Porque você tem aí a Ásia bem aquecida, Nova Iorque teve um recorde ontem, inclusive, isso daí começou a puxar aí as bolsas asiáticas. O pessoal já está reunido já para começar a discussão de política monetária do Copom. A decisão sai amanhã. Amanhã a gente vai falar bastante sobre esse tema, o que a gente pode esperar. Mas a gente já tem aí bons resultados na Ásia, empresas de tecnologia gerando bons ganhos. Isso daí puxou bem os mercados asiáticos, né, Débora? Exatamente. Ontem a gente teve um dia bem positivo em Nova Iorque. A gente teve um dia que iniciou, na verdade, bem lento, perto dos 0 a 0. Mas, como eu falei, a gente teve o dirigente do FED da Filadélfia, falando ontem, então, do Banco Central dos Estados Unidos, da Distrital da Filadélfia. E a gente viu que ele trouxe um pouco, uma visão um pouco mais otimista. Então, ele falou que pelo menos um corte na taxa de juros dos Estados Unidos seria algo que está no radar dele, algo prudente. Então, até o momento, com suas projeções, ele vê a possibilidade de um corte na taxa de juros dos Estados Unidos, mas aí ele falou, né? Então, ele falou que sim, vê um corte, mas, por outro lado, acabou falando ali que, dependendo dos dados que saírem ao longo do período, então, até a próxima reunião do FONC, pode ser que isso mude, então, vai depender bastante aí de como é que vão sair os dados econômicos dos Estados Unidos. E aí, ele acabou falando que a possibilidade de dois cortes ou da manutenção de juros em 2024, então, não ter corte nenhum, são parecidas e possíveis. Mas que um corte, ele vê, pelo menos, com uma probabilidade maior. Isso acabou dando um ânimo no mercado, que já vinha um dia bom para as empresas de tecnologia, principalmente aquelas ligadas à inteligência artificial, que puxaram a Nasdaq para cima. A Nasdaq subiu mais de 0,9%, 0,95% ontem nos Estados Unidos, entre os índices nova-iorquinos foi a maior alta, mas tanto ela como a S&P 500 renovaram as máximas. Então, chegaram aí a um novo recorde de fechamento. E esse ânimo chegou à Ásia hoje, principalmente pelo impulso de ações ligadas à tecnologia. A gente tem na Ásia muitas bolsas com um pessoal... Tem aí um... Gente, meu celular estava falando aqui sozinho. A gente tem alguma intensividade, elas são mais intensas aí em tecnologia, as bolsas asiáticas, então, elas pegam esse movimento positivo e também respondem ao ânimo vindo pela declaração do presidente da Filadélfia dos Estados Unidos, do FED dos Estados Unidos. Então, vamos colocar aí na tela para vocês. O Nikkei 225, que teve uma alta de quase 1% na Ásia, puxada justamente por esses dois fatores. Eu sempre falo aqui que a bolsa japonesa, ela é mais sensível a movimentações nos Estados Unidos. Ela responde diretamente a movimentações nos Estados Unidos. Então, ela teve todo esse impulso vindo da tecnologia, mas também das falas ontem que levaram os recordes nas bolsas nova-iorquinas. Então, aqui, Nikkei 225 na tela para vocês, alta de 0,99 hoje, liderando os ganhos no continente asiático. Vamos, então, agora para o nosso Brasilzão, porque a gente vai falar algumas dívidas que a gente ficou de ontem. A primeira delas é o IGP-10, então, o índice inflacionário da FGV que mede a inflação dos 10 primeiros dias. A gente montou aqui, inclusive, uma tela para vocês verem aí como que está o IGP-10 de maio e de junho. Então, a gente tem aí o IGP-10. E, Débora, você quer falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse índice? O IGP-10 é muito parecido, se a gente for pensar em concepção, ao IPCA 15, porque ele vai medir. Ele chama IGP-10 porque ele mede a variação do IGP, que é o Índice Geral de Preços da FGV, do dia 11 do mês até o dia 10 do mês seguinte. Então, aqui a gente está vendo 11 de maio até 10 de junho. Então, essa é a concepção do IGP-10. Então, ele também é um termômetro ali, principalmente, do que esperar para o comecinho de junho. E aqui a gente já está pegando, se estamos falando de maio até junho, 11 a 10, a gente já está pegando algumas questões, principalmente, dos problemas climáticos do Rio Grande do Sul. O que é interessante no IGP-10 é porque ele tem uma formação ali, uma composição. É 60% índice de preços ao produtor, 30% índice de preços ao consumidor, que é o IPC-10, e 10% do INCC. Então, aqui a gente vê uma desaceleração do índice de preços ao produtor, de 1,34 no mês passado para 0,88, e foi isso que permitiu esse peso do índice de preços ao produtor, foi o que permitiu que a gente tivesse desaceleração no IGP-10. Como ele tem um peso maior e acabou desacelerando, isso acabou refletindo no IGP-10 cheio, que caiu de 1,08 para 0,83. Já o IPC, que é o que mais ali, não que o índice ao produtor não tenha indiretamente essa importância para a gente, mas o IPC é o índice de preços ao consumidor, então é o que diretamente mais nos afeta. E a gente viu o IPC-10 subindo de 0,39 para 0,54. E por que que isso aconteceu? A gente teve alguns fatores, principalmente ali, as passagens aéreas, que a gente já tinha comentado, até em outros índices, elas continuaram puxando o índice para cima, teve uma variação bem alta, mas a gente vê outros grupos importantes aqui do índice de preços ao consumidor subindo também no mês de junho, nesse período até 10 de junho. Então, a gente vê a alimentação subindo, acelerando, os alimentos continuam pressionando, segundo o IGP-10, e a gente tem também a habitação, onde estão aqueles custos ali de energia, custos mais ligados à habitação. Já os medicamentos, eles arrefeceram um pouco em relação ao mês passado, porque eles tinham subido ali no mês de maio. Então, a gente vê essa alta do IPC-10, e o INCC teve uma alta bem considerável, de 0,53 para 1,06%. Mas como ele corresponde só a 10% do IGP-10, a gente vê aí uma... Nossa, me fugiu a palavra. Uma contribuição menor com o índice geral. Então, esse foi, rapidamente aqui, porque a gente tem outros assuntos importantes para falar, esse foi o retratão aí do índice geral de preços da FGV até o dia 10 de junho. Um bom termômetro do que esperar para esse comecinho de mês. Bem, continuando no tema inflação, a gente tem um estudo que o IPEA sempre faz para o Brasil aqui, mostrando como que a inflação afeta as diferentes faixas de renda. Se a inflação é mais pesada para pessoas com renda muito baixa, baixa, para as rendas médias. Então, você teve aí que, para maio, a inflação acelerou para todas as rendas, mas ela foi um pouco mais pesada para pessoas com renda mais baixa. Justamente porque foram os alimentos, os vilões. Então, a gente via que os alimentos estavam começando a desacelerar, mas os alimentos, principalmente aqueles plantados no Rio Grande do Sul e os alimentos que são plantados ainda nos grandes cinturões, esses que não estavam arrefecendo ainda, continuam subindo, ou seja, batata, tomate, cebola, as hortaliças e tudo mais. E os alimentos do Rio Grande do Sul, como arroz, o leite, a carne bovina, voltaram a acelerar justamente por causa de toda essa situação. A gente tem um gráfico, inclusive, para mostrar para vocês como que está sendo essa inflação de alimentos nesse momento. A gente vê aí que, para a inflação desse mês, a gente tem aquela escadinha clássica que todo mundo fala, que a inflação costuma ser pior para pessoas com menor renda, justamente porque os alimentos cresceram, tiveram um peso muito grande aí nesse mês, os alimentos cresceram mais do que deveriam, mais do que era previsto, inclusive, e impactou mais. Por exemplo, você tem uma inflação de 0,48 para pessoas com renda muito baixa e baixa, 0,46 para pessoas com renda média baixa, 0,45 para renda média, 0,42 para renda média alta e 0,46 para renda alta. Por que a renda alta subiu mais do que, por exemplo, as outras faixas médias? Justamente porque você também teve impacto da passagem aérea, que é considerado um item de luxo. Então, a passagem aérea afetou bastante o índice de preços para pessoas com renda alta. Mas, se a gente for pegar no acumulado em 12 meses, a gente tem aí uma escadinha invertida, que a inflação está menos pesada para as pessoas com renda baixa do que para renda alta. Ou seja, a inflação em 12 meses é de maio de 2023 até maio de 2024. Então, na verdade, junho de 2023 até maio de 2024. Por que a gente tem, então, a inflação tendo menos impacto nessa faixa de renda, menos impacto para as rendas mais baixas nesse acumulado em 12 meses, do que, por exemplo, a gente pode ver no anual ou mesmo nesse mensal. Porque os alimentos começaram a ter problemas agora, no começo desse ano. Então, a inflação de alimentos surge como um problema a partir de janeiro desse ano, sendo que ela estava tendo, inclusive, deflação em alguns meses, alguns itens com grande deflação até meados do ano passado. E o que estava subindo mais era itens de luxo, como passagem aérea e combustíveis. Então, os combustíveis, eles afetam mais pessoas com renda média, renda média alta e renda alta, do que pessoas com renda baixa. Porque pessoas com renda muito baixa, baixa, provavelmente, não tem automóveis. Se tiver automóveis, elas não usam tanto automóveis, elas usam mais o transporte público. Então, por isso que a gente tem essa escadinha aqui. Por exemplo, a inflação para pessoas com renda muito baixa nos últimos 12 meses foi de 3,2, abaixo do que está sendo o IPCA geral. E somente a partir da renda média que ultrapassa o IPCA geral, que é esse de 4,0,3. E para pessoas com renda alta, é de 4,84%. Então, esse aí é a fotografia que a gente tem na inflação agora, esse mês sendo mais pesado para as pessoas com renda muito baixa, só que ainda tendo aí uma vantagem para as pessoas com renda muito baixa nos últimos 12 meses. Débora? E a gente tem um outro assunto para falar com vocês, que é o monitor do PIB, que também ficamos aí de falar ontem. A gente teve essa divulgação às 10h15, então fica um pouco justo para a gente trazer esses dados com uma análise para vocês. Mas, como prometido, está aqui o gráfico da FGV, também uma edição do Hibre FGV, que normalmente vem depois do IBCBR ou muito próximo ao IBCBR, porque ele também é um termômetro da atividade econômica. Ele vai trazer ali a sua perspectiva para a variação mensal do PIB com uma metodologia um pouquinho diferente do IBCBR. E o que a gente viu em abril? Um comportamento semelhante ao IBCBR, uma queda de 0,1%, bem perto da estabilidade no mês de abril. Mas, quando a gente olha na medição contra o mês do ano anterior, então a gente está falando de abril contra abril de 2023, a gente vê um salto bem grande no gráfico, que para quem está assistindo, é essa linha azul entre março de 2024 e abril de 2024. A variação aí do PIB, em relação da medição do PIB mensal pela FGV, em relação a abril de 2023, foi de 5,1%. Lembrando, a gente teve ali quase um saltinho também entre março e abril do ano passado, em relação ao ano de 2022, mas quando a gente olha contra o mês, a gente viu uma desaceleração nesses meses. Então, a gente vê que a taxa aí de variação em relação ao ano anterior foi bastante grande. Vamos ver de onde veio também essas métricas. Então, pode passar para o próximo gráfico para a gente ver como é que foi a parte do consumo das famílias, também aí em relação ao mesmo período dos anos anteriores. Um ponto bem interessante é que em abril de 2024, a gente vê uma composição aí, quando a gente olha esse gráfico, a gente está vendo a composição dessa variação positiva do consumo das famílias, que foi de 5,5%. E a gente vê que tem uma grande contribuição dos serviços, que é a parte amarelinha do gráfico que vocês estão vendo. Produtos duráveis também teve ali um crescimento na participação em relação ao mês passado, o que é uma boa notícia. As famílias estão consumindo mais produtos duráveis. Isso quer dizer que elas estão comprando bens que são mais caros. Os semiduráveis também tiveram ali uma parcela maior do gráfico. Então, a gente vê que tem essa evolução no gasto das famílias, no consumo das famílias de produtos que têm um valor agregado maior, no caso, os duráveis. Isso vem aparecendo em outros ali, outras pesquisas de consumo, que as pessoas estão mais propensas a comprar esse tipo de bem e estão ali levando a sua renda para isso. Mas não deixaram de consumir serviços, porque os serviços também tiveram uma participação importante. E quando a gente vê a parte de baixo do gráfico, são os produtos não duráveis. Então, a gente vê que teve uma evolução mesmo, principalmente se a gente olha o gráfico, a parte cinza não estava tão proeminente assim. E a parte amarela ganhou também um destaque grande. Então, aqui a gente vê o consumo das famílias, principalmente em bens de maior valor, também aparecendo no gráfico, coisa que não vinha acontecendo nos meses anteriores. Se a gente olha pelo lado da formação bruta de capital fixo, a gente vê que também teve uma mudança aí no gráfico. Então, vamos colocar na tela para o pessoal de casa acompanhar com a gente. Porque a gente teve a formação bruta de capital fixo, que pega ali investimento, máquinas e equipamentos, investimentos na construção. A gente vê que a gente teve muito tempo negativo essa medição. Então, a gente vê que mesmo a contribuição, quando a gente olha a contribuição por componentes, olha como estava negativa a contribuição das máquinas e equipamentos por muito tempo. E agora a gente tem uma guinada para o positivo esse ano. Então, a partir de fevereiro, a gente vê a formação bruta de capital fixo já numa posição positiva. Esse mês com 4,8% de taxa de variação. E a gente vê uma contribuição importante das máquinas e equipamentos de construção. A gente sabe que a construção também é um motor de economia, porque acaba tendo ali uma mobilização de recursos e de investimentos importantes. Então, a construção volta a ter uma participação grande e positiva e máquinas e equipamentos também. O que mostra que tem ali uma propensão também para investimento e algo que a gente também vem vendo em outras pesquisas. Quando a gente vai olhar para a indústria ou outros setores, a gente vê que tem uma perspectiva positiva, sobretudo para o futuro. E isso acaba influenciando também no que vai ser plantado ali, que vai começar a ser semeado agora. Então, eu acho bem positiva essa variação da formação bruta de capital fixo no monitor do PIB. Então, vem com uma qualidade bem interessante. Vamos pular a matéria aí das importações lá do Ecomex, que a gente tinha programado. Mais uma dívida que a gente deixa agora para vocês aí. Essa matéria está lá no site, a gente vai falar dela amanhã para a gente poder falar mal do Campus Neto aí, que é o objetivo do programa de hoje. Porque o Lula, a gente tem até a notícia aqui, que o Lula fez uma fala bem dura em relação ao Campus Neto, falando que o Campus Neto tem lado político, sim, e ele trabalha para prejudicar o país. Justamente aí porque ele está forçando cada vez mais um cenário econômico catastrófico, sendo que os dados da realidade não mostram isso. A gente está com um bom crescimento econômico, a gente está com um desemprego bem abaixo, a gente está com uma inflação controlada, subiu um pouquinho este mês, mas ainda está bem controlada a inflação. Então, a economia vai muito bem, obrigado. Só que a percepção que as pessoas têm da economia está muito ruim, justamente porque o Campus Neto e a Faria Lima, como um todo, estão jogando essa percepção para baixo por causa de um chamado risco fiscal, que as pessoas não sabem, mas acaba se incomodando. o Campus Neto teve a possibilidade, por exemplo, de baixar a taxa de juros na última reunião, em meio ponto percentual, baixou em 0,25, falou e criou todo aquele cenário negativo, sem falar com nenhum diretor do Banco Central, foi uma fala que ele simplesmente fez isoladamente e contaminou, inclusive, a decisão de política monetária do Banco Central. Agora você tem uma situação que o Banco Central provavelmente não vai poder fazer nenhum corte de gastos, justamente porque o mercado comprou a visão do Campus Neto e colocou também o Campus Neto, os outros diretores na parede, porque o mercado agora acredita que os indicados por Lula, pelo Banco Central, são tão avessos à inflação. Então, realmente, o Campus Neto está trabalhando para prejudicar mesmo, inclusive, já até falou que aceita ser ministro da Fazenda num possível ministério do Tarcísio. Então, ele tem lado político, ele está atrapalhando, sim, a economia e o Lula está mais do que certo de fazer essa crítica, Débora. Lado político, todo mundo tem. Todo mundo tem ali a sua ótica e a sua posição política. Existia uma coisa política. Então, todo mundo tem seu lado político e toda a sua construção que vem ali por trás do que vai ser falado. A questão é que Roberto Campus Neto sempre se colocou como se fosse uma pessoa técnica, que olha ali para modelos e que olha para números e que não teria nenhuma influência, nenhum viés. E a gente sempre soube que ele teve. Essa não é a questão. A questão é que agora ficou muito escancarado. Está todo mundo vendo que tem esse lado político, principalmente depois que ele se reuniu com o Tarcísio e aquele jantar anterior também, jantar de Roberto Campus Neto. A gente vê que agora está bem escancarado por ele estar chegando ao fim do mandato, mas ele ainda é um presidente de Banco Central em exercício. Já ali colocando toda a sua, escancarando mesmo o seu lado político. Então, ele tem lado sim, tem lado político sim. E aqui a gente vê que isso está cada vez mais evidente. Inclusive, eu vi algumas matérias de mercado que falavam, poxa, mas o racha do Copom, porque aquele racha que deu na última reunião, agora a gente vai ter uma reunião, vamos ver como é que vai ser a divisão dos votos. Mas que ficou bem ali equilibrado, então, entre a turma mais recente do Banco Central e a turma mais antiga, e quem deu o voto ali de desempate foi o Roberto Campus Neto. A gente vê que isso foi chamado de racha do Copom, foi o que trouxe muita incerteza, porque poderia ser ali uma não preocupação com a inflação do país. Enfim, um monte de besteira foi falada ali e aí acabaram vendo que não era por aí. A parte mais recente do Copom, então, esses dirigentes mais recentes, que o pessoal fala os indicados recentes por Lula, do novo governo, seguiram o guidance. Guidance é aquela sinalização que é dada na ata anterior e na reunião anterior de meio por cento, de continuar caindo meio por cento. Então, eles seguiram esse guidance. E aí depois viram que, na verdade, não era um racha tão problemático assim. Mas, durante muito tempo, se pintou como um racha muito problemático, inclusive o mercado. Agora eles estão voltando atrás. Então, porque o Galípolo deu uma declaração um pouco mais firme em relação à inflação, ele foi mais hawkish, que o mercado gosta de usar o termo em inglês, isso quer dizer que ele foi mais firme ali em relação ao seu posicionamento de inflação. Então, pode ser que o racha não era tão problemático como a gente achava antes. Isso, cabeça de mercado falando aqui, não o que a gente achava, porque eu nunca achei problemático, inclusive, acho que tinha que ter cortado meio por cento. Mas, aqui a gente vê que a configuração também está mudando, porque está ficando muito explícito, está ficando feio para o Roberto Campos Neto, toda essa evidência que se está dando aí para o seu lado político, inclusive, de indicar, sinalizar que aceitaria ser ministro da Fazenda. Então, aqui, realmente, até o mercado já está vendo que não foi tão ruim assim aquele racha do Copom, e já está mudando um pouco de percepção. Mas ainda cobrando essa ótica da inflação, ou das políticas fiscais, e também aí cobrando posicionamentos mais firmes, inclusive, do Galipo. E comprando narrativa do Roberto Campos Neto, que não é nenhuma novidade. Mas já mudando um pouquinho de percepção em relação à última reunião do Copom. Débora, acho que nem tempo por giro a gente tem hoje, então, infelizmente, a gente não vai fazer o giro de abertura de mercado. Mas a gente tem um recado importante para vocês, porque a gente tem um webinário no dia 7 de junho, às 8 horas da noite, com o grande Adam Altar, que ele fala sobre redes sociais. O livro... Ah, foi mal. Desculpa, a gente estava olhando para o lado errado. Então, que ele fala do apocalipse tecnológico. Ele estava justamente falando sobre relações humanas e tecnologia. Então, ele vai falar sobre o verdadeiro impacto da tecnologia em nossas vidas, como que você tem as tecnologias hoje com design voltado para você se viciar nessa tecnologia. inclusive, algumas dicas para você se libertar aí dessa prisão. Então, um professor aí de cisne, tem uma carreira na New York University of Stern School of Business. Então, um grande bate-papo que o Edu vai fazer aí com o Adam Altar vai ser imperdível, gente. Não se esqueça aí de se inscrever. A aula é aberta aí, gratuita. Está aqui o link para você já se inscrever na aula. Aí vai chegar o sininho para vocês aí quando vocês se inscreverem. E vocês vão lembrar aí no dia o YouTube aí vai avisá-los aí para vocês não perderem esse grande evento que vai ser imperdível, né, Débora? Exatamente. Não deixem de se inscrever para não deixar também passar em branco para lembrarem aí do nosso evento no dia 7 do 7. E agora, rolezeres já estão no chat pedindo rolê aqui. Rolê, rolê. Agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência com os queridos William Deluca e Guga Noblá. Excelentes companhias para vocês. A gente volta amanhã. Amanhã, mais um dia da marmota porque tem reunião do Copom. Não é super quarta, é meia quarta porque a gente só tem reunião aqui no Brasil. Mas a gente volta aí para trazer as perspectivas para esse corte de juros ou não na próxima reunião. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. A gente vive uma pandemia tecnológica que para muitas pessoas é silenciosa, mas cujos danos podem ultrapassar o que qualquer um de nós imagina. O maior especialista do mundo, eleito, o melhor professor da New York University que é um dos 40 maiores professores do mundo de negócios, Adam Alter, vai nos dar uma aula explicando como esse vício em tecnologia é desenvolvido, como as maiores empresas do mundo têm lucrado as nossas custas e como a gente pode escapar desse vício e levar uma vida mais saudável. Adam Alter vai nos dar uma aula dia 7 de julho às 8 horas da noite, Apocalipse Tecnológico. Uma aula fundamental que você não pode perder. Chame seus filhos, chame as pessoas todas que moram com você para assistir Jô. É uma aula imperdível. Clique no botão aqui para se inscrever gratuitamente. A gente se vê lá. A gente se vê lá. Legenda Adriana Zanotto